Márcio Rocha Prometili de Brasília, está conosco, vai falar a respeito do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Fala Márcio, boa tarde. Boa tarde Ronald, boa tarde Zaidan, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aí em São Paulo. Pois é, a gente está aqui em frente à sede da Polícia Federal, que fica no centro de Brasília, em frente a um shopping aqui, bastante conhecido do centro da capital do país, esperando o fim do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele já chegou aqui na Polícia Federal, chegou por volta ali de uma e meia da tarde, entrou sem dar declarações para a imprensa, entrou pela garagem e a gente aqui está do lado de fora esperando mais novidades. Desta vez, ele vai ser ouvido no inquérito que apura se ele teve algum envolvimento em um suposto esquema de fraudes no próprio cartão de vacinação. A Polícia Federal levantou indícios de que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente, o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, além de vários outros assessores, teriam ajudado a emitir certificados falsos de vacinação contra a Covid-19. E aí, a expectativa nesse depoimento é que Bolsonaro fale que foi vítima de hackeamento, como aconteceu em outras ocasiões, e pode insinuar que isso pode ter ocorrido de novo e vai repetir a tese de que ele nunca se vacinou contra a Covid-19. A Polícia Federal identificou acesso à conta de Bolsonaro no aplicativo ConectSUS por parte do tenente-coronel Mauro Cid. E aí, consta nesse acesso que o ex-presidente tomou duas doses da vacina da Pfizer, vacina contra a Covid-19. Assim, o objetivo do depoimento é esclarecer se Bolsonaro sabia ou não dessa suposta falsificação de documentos, o que ele negou quando teve aquela operação da Polícia Federal, que inclusive realizou uma operação de busca e apreensão dentro da casa dele. É a terceira vez em menos de dois meses que o ex-presidente presta esclarecimentos para a Polícia Federal. Lembrando que, em abril, ele falou sobre as joias que recebeu do governo da Arábia Saudita e que não foram declaradas para a Receita Federal. E também, no mês passado, ele foi ouvido por uma suposta influência nos ataques criminosos que foram registrados no dia 8 de janeiro aqui no centro de Brasília. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Márcio. Ô, Zaidan, presidente ou ex-presidente dizer que não sabia de algo não tem novidade nenhuma, né? Já aconteceu em várias esferas, né? De vários temas diferentes, dizendo que não passava pela cabeça dele que aquilo estava acontecendo. A questão é colar, né? Se isso vai colar ou não vai colar. A diferença desse caso e de outros é que o principal personagem está preso, né? Que é o Mauro Cid. E o presidente, evidentemente, tem que dizer algo e vai dizer, pelo que o Márcio conseguiu apurar, de que ele não tinha a menor ideia de que isso estava acontecendo e vai citar o hackeamento. Tudo depende de como conectar esses depoimentos para que eles virem uma colagem que convença a polícia, né? É, o hackeamento é algo que pode ser verificado. Agora, o Mauro Cid, essa é a menor das encrencas que ele tem pela frente. É uma encrenca, mas é a menor delas. E aí vai depender muito do que ele dirá. A figura-chave é o Mauro Cid, né? Você tem outras personagens importantes, principalmente no Rio de Janeiro, lá em Duque de Caxias. Tem muita gente ali que pode esclarecer várias coisas, mas pode esclarecer em relação ao Mauro Cid. Quem pode esclarecer se esse é o limite dessa operação fraudulenta é o Mauro Cid. Se partiu dele, se ele que fez as coisas, ou não. Agora, como ele tem encrencas maiores, talvez haja a expectativa de que ele fale abertamente, porque ele terá de lidar com assuntos mais espinhosos, né? Inclusive aquelas conversas que foram descobertas a respeito de se esperar uma ação militar, a prisão do Alexandre de Moraes e tal. Não há respostas dele na conversa, ele não disse, eu concordo, é isso mesmo, vamos aí. Mas ele ficou em silêncio e não comunicou nada a ninguém, que se saiba, né? Então essa é a menor das encrencas. E ele é a figura-chave, ele é que pode dizer se tudo partiu dele e parou nele, ou se houve participação de mais gente, inclusive do Bolsonaro, ou não, né? E aí E aí